Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, valendo São José. Hoje é dia 17 de abril e nós seguimos juntos, firmes e fortes aqui com o livro Imitação de Cristo no nosso Diário Espiritual da Fé. Hoje nós vamos acompanhar juntos o 13º parágrafo do capítulo 1 da 4ª parte deste livro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor Nosso. Amém. Pois, se este Augusto Sacramento se celebrasse num só lugar E fosse consagrado por um só sacerdote no mundo Com quanto desejo imaginas que acudiriam os homens A visitar aquele lugar e aquele sacerdote A fim de assistir a celebração dos divinos mistérios Agora, porém, há muitos sacerdotes E em muitos lugares Cristo é oferecido Para que tanto mais se manifeste a graça e o amor de Deus Para com os homens Quanto mais largamente é difundida pelo mundo A sagrada comunhão Graças vos sejam dadas, bom Jesus, pastor eterno Que vos dignais sustentar-nos a nós Pobres e desterrados Com vosso precioso corpo e sangue E até convidar-nos com palavras de vossa própria boca A participação desses mistérios Dizendo Então, o livro dá o exemplo Se tivesse só uma missa no mundo inteiro E somente um sacerdote E somente ele pudesse consagrar o pão Ia todo mundo para esse lugar Ia todo mundo querer estar ali na fila Para assistir essa missa Para receber, né? Aqui, ó Acudiriam os homens a visitar aquele lugar E aquele sacerdote Afim de assistir a celebração dos divinos mistérios As pessoas fariam, né? Excursões Fariam peregrinações Porque só existiria uma missa e um padre no mundo Que traria a santa comunhão Então, ia ser uma loucura Para todo mundo querer estar lá No entanto, como Jesus está em todas as igrejas Torna-se algo indiferente Torna-se algo cotidiano E a gente acaba deixando de dar O devido valor Não sejamos assim Valorize a santa comunhão Valorize aquele padre Que está ali recebendo Recebeu o sacramento da ordem Para estar fazendo a santa comunhão ali Conosco E que nós possamos Colocar todo o nosso fervor Toda a nossa fé A nossa devoção Ao Santíssimo Sacramento Do corpo e sangue de Cristo Que nos é oferecido Para a nossa salvação Para a nossa santificação Para o nosso fortalecimento da fé Então, não despreze Esta oportunidade que Deus te dá Mas pelo contrário Valorize Valorize esse momento Buscai ao Senhor Enquanto Ele se deixa encontrar Nós encerramos com a oração final Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso E nós encerramos em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Muito obrigada a você Que veio aqui rezar conosco Esta oração Esta meditação E peço que você Deixe o seu like Neste vídeo Para nos ajudar A ser recomendados Pelo Youtube Compartilhe Para que outras pessoas Conheçam Também o nosso canal E inscreva-se Assim você nos ajuda A continuar evangelizando Que Deus te abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto